Voltamos a ser a casa do trabalhador. Após um período controverso e de muita luta, conseguimos recuperar o nosso sindicato e devolvê-lo para a categoria. Encontramos a nossa instituição numa condição de abandono e sem estrutura para receber o trabalhador confortavelmente. Legenda Adriana Zanotto Arregaçamos as mangas, lutamos e reconquistamos a confiança dos trabalhadores e a credibilidade junto às empresas, o que possibilitou o fechamento de acordos que garantiram direitos e dinheiro no bolso de quem mesmo na pandemia não parou. A frente da atual gestão, o presidente em exercício Marcelo Rodolfo da Costa e o delegado sindical Jorginho deram uma cara nova para o sindicato. O Sintricom é a casa do trabalhador e está de portas abertas. Juntos, nós formamos uma potência que luta e conquista os melhores acordos e benefícios. Nosso sindicato conta com uma estrutura agradável, preparada para recebê-lo e ajudar em qualquer problema ou dúvida que você precisar solucionar. Nossa equipe jurídica está pronta para te assessorar e tirar suas dúvidas sobre direitos trabalhistas, convenções e acordos coletivos. Para o trabalhador que se associa ao sindicato, é disponibilizada uma gama de exclusividades, começando com a carteirinha de sócio, um documento que lhe assegura benefícios. Pode agendar uma estadia na pousada do sindicato em Caraguatatuba, localizada no centro, com direito a um quarto amplo com geladeira e televisão, churrasqueira e área de jogos. Recuperamos e fortalecemos nossa unidade sindical, trazendo para as nossas lutas a Central Única dos Trabalhadores e importantes sindicatos cutistas da região. A FETICOM, o Sindipetro de São José dos Campos e o Sindipetro Litoral Paulista, parceiros que nos ajudaram nas mobilizações na Revap, na UTGCA e no Tebar, principalmente. Na MRV, conquistamos um acordo diferenciado e inédito no Brasil, que garantiu a PLR, abono e pagamento do Vale Alimentação, acrescido também do café da tarde. Mais dinheiro no bolso dos trabalhadores da MRV em nossa base. A Constituição Civil também foi valorizada. Fomos firmes na campanha pelo fim da marmita nas obras e pelo cumprimento de medidas de prevenção à Covid. Em 2021, foi inaugurada na subsede do Sindricom, em Caraguá, a base avançada da CUT e do Litoral Norte. Uma parceria do nosso sindicato com a Central Única dos Trabalhadores. Um espaço para a união, articulação e formação dos trabalhadores, para fortalecer a nossa luta. A luta continua. Participe do Sindicato. Obrigado. Incluído. Autore dommy